Aí galera, desafio abra baús em lugares disputados, basicamente esse desafio que ele é bem simples, bem fácil, se eu não me engano são 3 baús que você vai precisar abrir, beleza? E pra você fazer esse desafio, se eu não me engano, eu fiz na... acho que foi aqui na Praça da Bigorna, eu creio que foi na Praça da Bigorna, porque tem alguns locais aqui do... Nossa, meu material tava full, né? Tem alguns locais aqui do mapa que ele fica nessas partes douradas, tá ligado? Então você tem que cair nessas partes douradas, que são os lugares disputados, e só você cair nesses lugares disputados que você já consegue completar esse desafio. Eu fiz a minha na Praça da Bigorna, beleza? E tinha contado também no rochê do rachado, porque ali também tá dourado, então quer dizer que é um lugar disputado, beleza? Então ó, é bem simples e bem fácil, eu tô aqui no final de uma partida, eu nem vou precisar abrir o baú, beleza? Pra mostrar pra vocês, mas eu só acredito porque aqui tem informações de... não sei como agora, é... de qualidade, e aqui não tem fake nem nada do tipo. Então ó, já se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios, tamo junto. Lembrando que eu tô postando todos os desafios aqui no canal, então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu. Tchau, tchau.